Você provavelmente já viu esse desenho na internet. É uma imagem que pode ter passado alguma vez na sua timeline, ou até mais do que isso. Pode ter virado a sua companhia para estudar e trabalhar. Essa garotinha aí é a Lo-Fi Girl, símbolo de um canal no YouTube com mais de 14 milhões de inscritos. A maior atração desse canal é uma live infinita, que funciona como uma rádio 24 horas. Uma rádio que só toca um gênero, Lo-Fi Hip Hop. Melodias relaxantes, arranjos discretos, ritmo lento e ausência de letra. O Lo-Fi é um estilo musical que surgiu no começo dos anos 2000, mas que deslanchou de uns tempos pra cá em rádios online e plataformas de streaming. O Lo-Fi explodiu durante a pandemia. Naquela época, até o ator Will Smith entrou na onda. Ele criou duas playlists com músicas do gênero lá no seu canal do YouTube, como uma forma de ajudar os seus seguidores a enfrentar a quarentena. Juntos, os vídeos têm mais de 20 milhões de views. O pico de popularidade do Lo-Fi passou. Mas até hoje, várias pessoas, mundo afora, usam essa música como um pano de fundo relaxante pra ler, estudar, trabalhar, dormir e até meditar. Mas, afinal, essas músicas realmente ajudam a se concentrar? Vamos entender a história do Lo-Fi e como é que ele age na nossa cabeça. O Lo-Fi e Hip Hop é, essencialmente, uma mistura de jazz, música eletrônica e, claro, Hip Hop. O termo vem de Low Fidelity, que quer dizer baixa fidelidade em inglês. Essa é uma definição que não tem a ver com o gênero da música, mas sim com a qualidade do som. Lo-Fi são aquelas gravações caseiras, que não tem o padrão ouro cristalino de um estúdio profissional. Ou seja, qualquer música pode ser Lo-Fi. E isso não é nenhuma novidade. Nos anos 50, já havia tecnologia pra jovens músicos gravarem de forma relativamente rápida e barata. Muitos álbuns incríveis foram gravados assim. Em 1967, os Beat Boys montaram Smile A Smile na casa do líder da banda, Brian Wilson. Em 1972, os Rolling Stones fizeram Exile on Main Street, num porão. E, mais pra frente, nos anos 90, artistas como o Beck e os Beast Boys encheram os bolsos com essa estética de som improvisado. Nos anos 2000, surgiram dois padrinhos do estilo que, hoje, a gente chama de Lo-Fi e Hip Hop, ou simplesmente de Lo-Fi. Um deles foi o rapper americano J. Dila, e o outro foi o Nujabs, um DJ e produtor japonês. Ambos faziam Hip Hop com fortes referências do Jazz e do Soul. Ouve aí. A música deles influenciou vários estilos que apareceram na internet nos anos seguintes. Eles misturavam gêneros afro-americanos, junto com uma pegada nostálgica dos anos 80 e 90. O resultado foram músicas eletrônicas de batida mais lenta. Um estilo que ficou conhecido como Downtempo, que em inglês quer dizer andamento lento. A Lo-Fi Girl é um produto desse movimento. Ela surgiu em 2015, mas ainda não tinha esse nome. O canal se chamava Chilled Cow, que significa vaca relaxada. E tinha como imagem uma personagem do filme Sussurros do Coração, do estúdio japonês Ghibli. Em 2017, o canal encomendou ao artista colombiano Juan Pablo Machado uma nova identidade visual. A ideia era criar uma imagem própria, mas que ainda remetesse ao visual dos animes do estúdio Ghibli. Foi assim que nasceu a menina Lo-Fi, que também passou a dar nome para o canal. Em pouco tempo, ela se tornou um fenômeno, virou estampa de camiseta e inspirou várias releituras. A Lo-Fi Girl brasileira, por exemplo, é negra e tem um vira-lata caramelo. Hoje, a Lo-Fi Girl está em diversas plataformas e possui até um selo musical. É a Lo-Fi Records, que tem músicos e ilustradores sob seu guarda-chuva. Boa parte dos artistas de Lo-Fi produzem as suas músicas em casa mesmo, no quarto ou em algum estúdio improvisado. Há quem tem alguns instrumentos à disposição, como baixos e guitarras, mas o grosso do trabalho vem mesmo do computador. É lá onde os artistas encontram os samples, que são trechos de músicas pré-existentes. Os samples estão na base da música hip-hop, e é a partir deles que surgem novas composições. Os artistas costumam usar teclados, um sampleador, que é uma máquina que organiza os samples, e uma drum machine, que é um equipamento que simula instrumentos de percussão para criar a batida, o beat. O processo costuma ser todo independente. O artista, além de gravar, faz a pós-produção e divulga as músicas. As distribuidoras podem entrar na jogada não para interferir no som, mas para fazer aquele meio de campo mais burocrático entre os músicos e as plataformas de streaming. Nessas plataformas, aliás, é mais comum que os artistas publiquem um som por vez do que um álbum inteiro. Isso aumenta o volume e a periodicidade dos lançamentos. O mais importante é aparecer nas playlists mais famosas. Isso é essencial para garantir mais plays e, consequentemente, mais dinheiro. Se a gente estivesse nos anos 90, seria o equivalente a emplacar um clipe na MTV. Sucesso na certa. Beleza, deu para ter uma ideia da dimensão desse universo. Mas, afinal, por que deixar essa música tocando no fundo ajuda algumas pessoas a relaxar? O termo música ambiente foi popularizado nos anos 70 pelo produtor Brian Eno, um gênio que trabalhou com vários artistas, como o David Bowie e a banda Talking Heads. Eno não criou o conceito do nada, claro. Sempre existiram aquelas músicas para ficar tocando em lojas e elevadores. Mas ele pensou que essas composições poderiam ter uma função a mais. Em 78, depois de passar longas horas esperando um voo na Alemanha, o hino lançou o álbum Músicas para Aeroportos, com longas faixas instrumentais. A premissa do disco, segundo ele, era induzir calma e um espaço para pensar. Quando a gente ouve uma música, várias áreas do cérebro entram em ação para entender e reagir ao que está acontecendo. As mais óbvias, claro, são as regiões associadas à audição e ao reconhecimento da fala. Mas também são acionados os sistemas de prazer e recompensa e até os que regulam atividades fisiológicas, como os batimentos cardíacos e a respiração. É por isso que playlists de academia tocam num ritmo acelerado. Esse tipo de música pode aprimorar os efeitos dos exercícios, reduzindo a sensação de esforço e aumentando a frequência cardíaca. Além disso, milhões de anos de evolução transformaram o nosso cérebro numa máquina de reconhecer padrões. Afinal, compreender o ambiente e tentar prever o que vai acontecer nos torna mais bem preparados caso alguma coisa estranha aconteça. A audição é uma grande aliada nessa tarefa. Nós somos pré-dispostos a ouvir coisas, porque isso pode nos dar informações valiosas para a nossa sobrevivência. É por isso que, quando você está dentro de um ônibus, é impossível não prestar atenção na conversa alheia. Um barulho inesperado prende a nossa atenção. O corpo libera uma série de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, e a gente fica em estado de alerta bastante estressado. Por outro lado, quanto mais previsível for o som dentro de um ambiente, mais relaxado a gente pode ficar. E esse é o segredo do lo-fi. Em um mundo onde a música pop está ficando cada vez mais acelerada, com mais batidas por minuto, o lo-fi vai na direção contrária, ficando entre 70 e 90 bpm. Além disso, a ausência de letra e o excesso de repetição mantém a nossa audição estimulada, num ambiente sonoro que você já sabe que vai acontecer. Ah, e sem contar que existem vários elementos nas músicas de lo-fi que contribuem para ativar um gatilho nostálgico. Barulho de chuva, sons de fita cassete e por aí vai. Todo esse conjunto de coisas acaba criando uma grande bolha confortável. O fenômeno do lo-fi também acabou despertando um senso de comunidade em parte dos ouvintes. E não faltam lives no YouTube, onde os chats se transformam em uma sessão coletiva de trabalho ou de estudos, com centenas de pessoas compartilhando as suas experiências ao som da música. O lo-fi funciona para todo mundo? Não. O efeito, claro, vai variar de pessoa para pessoa. Mas não custa experimentar. Em uma era de ansiedade, qualquer tentativa para desacelerar é mais do que bem-vinda. O efeito, claro, vai variar de pessoa.